Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao canal Planta Show. No vídeo de hoje, eu estou aqui no quintal da minha sogra. Ela tem muitas plantinhas, parece uma floresta, meus amores. Eu vou mostrar para vocês algumas plantinhas dela. Em alguns momentos, eu vou deixar a nossa fala, para que vocês escutam o que a gente estava falando. Mas antes, eu vou apresentar alguém que me acompanhou durante todo o momento que eu estava no quintal. Meus amores, se tiver alguém aqui no canal que tem esse nome, não se sintam ofendidos. Por quê? Nós só colocamos no animalzinho de estimação o nome de alguém que a gente gosta. Eu, por exemplo, tinha um cachorrinho que o nome dele era Boris. E eu chamava Boris porque era em homenagem ao jornalista Boris Casoide, que eu gostava muito dele. Então, eu vou apresentar para vocês agora a cachorrinha que a minha sogra cria. O nome dela é... Elisabete? Elisabete? Eita, menina! Você é Elisabete, conhecida por Betinha? Ah, é? Ixi! Essa aqui é a lanterninha chinesa. Lanterninha chinesa, se eu não me engano. Está amarela. Lindona! Tem muitas plantas aqui, muitas... Aqui é a... É a rubra, né? A dracena rubra ou vermelha. Tem bastante também. Aqui é uma floresta. O tempo todo, amores. Ela me acompanhando, Elisabete. Então, vamos lá. Eu vou começar de novo, amores. Aqui, logo no comecinho, a lanterninha, como eu falei. Eu conheço por esse nome, lanterninha chinesa, tá? Aqui, bastante dracenas, da rubra. Também, algumas pessoas falam vermelha. Tem bastante espadas. Muita mesmo. Espada de São Jorge, espada de Santa Bárbara. Tudo junto aqui, nesse cantinho. Um ambiente bem... Parece uma floresta, amores. De verdade. Aí, aqui tem um bambuzinho. Um bambu da sorte, do Variegata. Esse aqui eu ainda não tenho. Ali atrás tem uma Comigo Ninguém Pode. Mais espadas. E muito, amores. Muito filodendro. Bastante. Filodendro Bulemartes, também conhecido como Ember, né? E também temos a Elisabeth passando aqui. Ela não saiu, amores. De perto de mim, um instante. Então, vejam só. Muito, muito filodendro mesmo. Aqui tem várias espadinhas. Espadas de São Jorge Mini, né? Tem muitas. Eu tenho dela lá em casa, amores. Tenho apenas uma mudinha. Essa aqui tem bastante, ó. É uma planta de sombra e meia sombra. Aqui tem uma Alocasia. Uma Alocasia Longiloba. Também conhecida como Cara de Cavalo. Muito bonita essa Alocasia. Essa eu não tenho. Ela tem algumas mudinhas. Vê se ela me dá uma mudinha dessa, amores. Linda essa planta, não é? Muito bonita mesmo. Alocasia Cara de Cavalo. Aqui tem bastante Exórias. Muitas Exórias. Aqui tem um abacaxi ornamental. Tá com a folha enorme. Enorme. É um abacaxi esse daqui. Eu também tenho lá em casa desse. Mas a minha tá com a folha menor. Aqui tem uma Calanchoi. Também conhecida como Mãe de Milhares. Mãe de Mil. Amores. Essa aqui é uma Helicônia. Uma Helicônia, né? Uma planta super tropical. Eu tenho lá em casa a Helicônia Papagaio. Ela tem um porte menor. Essa aqui é enorme. Não sei se vocês conseguem perceber o tamanho dessa planta. Ela passa do muro aqui. Tá bem grande. Eu vou mostrar agora uma fala da gente conversando. Eu e minha sogra um pouquinho antes de eu fazer essa filmagem aqui. Tá bom? Vou mostrar. Mais estreitinha a sua linha. E aquela é mais larga. Olha a imagem aqui. Tá bonita a imagem. Eu tinha uma planta aqui que era a coisa mais linda. Eu tinha tirado uma foto nela. Aí não sei o que foi que aconteceu. Que ela morreu. Mas secou. Secou. Na foto. Sim. A planta morreu. Secou. Secou mesmo. Ela era linda. Aí eu tinha uma foto. Helicônia, sabe? Tem vários tipos de helicônia. Essa daí eu não lembro agora. A que eu tenho lá em casa é helicônia e papagaio. Ela só cresce de tamanho assim, pequena a minha. Eu sei. Que ela bota aquelas crichas ali, né? Isso. Eu vejo muito ela na televisão, essas crichas aí. É. Que bonita, né? Olha aqui, amores. Eu estava filmando. E olha quem estava aqui embaixo no meu pé. Vejam só. Não saia um segundo, amor. Ela estava supervisionando para ver se eu estava fazendo direitinho o trabalho. Olha aí. Elizabeth. Para recuperar. Essa daqui eu tenho dessa. Essa daí eu tenho. Aí tem aquela dali. Aí no beco ainda tem planta. Tem chamambá de dois metros. E tem lírio. Tem um lírio do campo. Aqui algumas aglaonemas. Tem também comigo do Ninguém Pode. Amores, vocês escutaram minha sogra falando que tem uma chamambá de dois metros. Eu vou mostrar para vocês. Aqui tem umas amarilhas. Aqui temos... Mais uma vez, Elizabeth. Estou supervisionando. Aqui tem bastante íris da praia, né? Eu vou... Sim, como eu falei, amores. Eu vou lá no beco mostrar essa chamambá dos metros que ela falou. E as plantinhas que ela tem também no outro cantinho. Estou chegando aqui no corredor. Na verdade, o beco, né? Que minha sogra falou. A gente chama de beco. Mas é um corredor, né? Não sei como é que vocês falam. Na região onde vocês moram. Que fica assim na lateral da casa. Ó, vocês podem ver bastante chamambás. Elizabeth também já está por aqui supervisionando. Muitas chamambás. Olha só ela ali. Muitas chamambás, como vocês podem ver. Grandes, né? Ela diz que era de dois metros. Elas são altas, na verdade. Crescem para cima. Bastante coleus, né? Coleus aqui. Temos Lírio. Temos Elizabeth. Né, Elizabeth? Vocês podem ver. Ela não sai daqui. Ó, menininha. Ó, meu Deus. Aí, veja só. Tem aqui um Lírio. Um Lírio da Paz, né? Que está bem bonito. Ele gosta desse ambiente de meia sombra. Ele floresce aqui, ó. Muito bonito. Aqui bastante tapete de rainha. Epícia, né? Epícia é tapete de rainha. Vários, ó. Várias mesmo. Uma da florzinha vermelha. Também gosto bastante desse ambiente aqui, né? Um ambiente ensombreado. Elizabeth? Chega, Elizabeth. Chega, menina. Chega, chega, chega. Eita! Coisa fofa. Meu Deus do céu. Que linda. Que linda essa menina. Ó, meu Deus. Ó, meu Deus. Que fofa. Carinhosa. Saindo do beco, eu encontro essa linda plantinha, conhecida como beijinho. Também como Maria Sem Vergonha, em alguns lugares. Essa daqui é um outro Comigo Ninguém Pode, tá? Uma folha pintadinha. Tem esse aqui também, da folha branca. Muito bonito. Esse eu não tenho. Aqui é um café, se eu não me engano, ornamental. Tem ele bem grande aqui, amores, no quintal. Se vocês tiverem um outro nome que vocês conhecem, pode falar, tá? Aqui a gente conhece como café ornamental, né? Aqui é uma Pleomeri. Uma Andracena, né? Pleomeri Reflexa. Eu tenho ela lá em casa. Inclusive, foi uma planta resgatada. A minha tá se recuperando. Espero que ela cresça mais. Agora, no invernadão estacionada, essa daqui tá bem grande. Bem grande. E ela tá num ambiente de meia sombra, como vocês podem ver, ó. Ela tá abaixo de outras plantas, mas tá gostando bastante. Daqui, né? Tá bem bonita, porque também tem muita claridade. Parece uma floresta mesmo, né? Tem de tudo aqui no quintal, olha. Tem aqui uma bananeira. Tem bastante bananas, ó. Tá verdinha ainda, mas tem bastante. E quem está debaixo da bananeira, quem? Quem? Ela. Aqui em outro cantinho, amores, ela tem uma Comigo Ninguém Pode. Bem grande, essa daqui. Tem um lírio, aranha. Tem uma bromélia. Tem um chifre. Tem uma glaonema aqui também. Tem essa plantinha aqui, ó. Que é a pileia. Também conhecida como planta da amizade. Porque ela multiplica rápido. É fácil dar pros amigos, né? Também tem esse imbé mini. Um lírio. E também um antúrio bem grande. Que ele fica aqui abaixo da Comigo Ninguém Pode. Tá enorme esse antúrio. Tá bem bonito ele. Aqui ainda no quintal tem um aspargo. Aqui abaixo. E ela. Que me acompanha o tempo todo. Então, esse aqui é um aspargo, amores. Certo? Tá bem verdinho. E a minha amiguinha. Que não me deixou um segundo sozinha. Né? A Betinha. Também conhecida como Betinha. Muito fofa. O meu Boris, meus amores. Ele era assim também, meu Boris. O meu cachorrinho. Era pretinho. Desse jeitinho. Esses cachorrinhos são muito meigos, né, amores? Minha sogra me deu um bambuzinho da sorte. Uma locase. Uma Maria Sem Vergonha. Depois eu vou gravar um vídeo pra vocês, meus amores. Mostrando como elas estão lá em casa. Acho que o próximo vídeo, tá? Muito obrigada das dores por permitir filmar seu quintal. E por me dar ainda umas plantinhas. Muito obrigada. E a todos vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Muito obrigada. De coração. Espero que vocês curtam, comentem. Eu amo ouvir os comentários de vocês, tá? Quem desejar ser membro do canal, já pode. De ajudar de alguma forma. Muito obrigada também. E fiquem, meus amores, com o Criador de todas as coisas lindas. Fiquem com Deus.